Salve, salve família estradeira, bom dia, como é que vocês estão? Bom dia a quem é de bom dia, boa tarde a quem for de boa tarde, boa noite a quem é de boa noite eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas é um prazer imenso e satisfação grande saber que você está daí assistindo nós lá de cá papai do sol esteja protegendo você e sua casa, em nome de Jesus hoje nós estamos como aqui na Formacal aguardando para entrar para dentro e lá vem uma garoa nem puxei a lona ainda tirei só as liga das cabeceiras e aguardando para, como eu sou o terceiro vai entrar todo mundo de uma vez só, aqui entra de 6, 7 aí eu deixar para tirar a lona só na hora que chamar tomara que não chove e, não, mas também se chover, Deus abençoe aqui, né quem manda é Deus e agora estamos aqui aguardando e vocês, como é que está? tudo chique, bacanizado, graças a Deus, tudo na paz estamos nós aqui, eu e o velho ciborgue aguardando e não está só eu aqui não Pedro Vieira está aqui também esse aqui é o irmão do ciborgue tem que achar um nome para esse caminhão, vem aqui olha lá, Julimar ali é o penteado e olha lá o Devaí o Devaízão está dando um grau na nave dele olha os irmãos gêmeos né e esses dois aqui também meus dois está aí olha quem está dando a graça com o sol olha lá, agora tem bastante material dá para carregar tranquilo sem ter que falar que vai faltar positivo, família estradeira um abraço para vocês daqui a pouco não se fala mais tudo de bom olha a nossa vez carregadinho já do pó da pedra no asfalto e a garoa graças a Deus deu tempo de carregar aí antes da chuva meu amigo Carlinho deve estar carregando agora ele pegou uma garoa boa a galera ficou toda lá atrás estão se esperando lá até todo mundo carregar e eu estou indo aqui na frente que eu vou primeiro passar na borracharia estou com o pneu baixo ali aí eu enquanto eles carregam lá eu vou na borracharia agasar o pneu espero eles lá na cidade aí agora até sai trepidação uma buraqueirinha antipática aqui bem devagarote aqui vinte por hora e hoje parece que vai ser o dia de chuva descarregado lá na fazenda se acaso lá tiver sol eu acho que lá para as três da tarde nós está lá são nove e vinte é por aí mesmo e se tiver sol nós vai para a roça se não tiver sol volta para cá de novo positivado já já nós se fala ali vou chegar na borracharia gasarar esse pneu daqui a pouco nós se fala salve salve olha a nossa vez olha o caminhão da cor bonita perdão por motivo de força maior tivemos que entrar pela 153 e abandonar a rodovia que vai para a Lagoa da Confusão estamos aqui já no município entre a aliança ficou para trás na adianteira agora vem Santa Rita não vem Crixais Crixais Santa Rita Fátima e assim por diante até Paraíso de Açúcar que é a nossa city aí lá no Paraíso estou no pé noitavo hoje dormi em casa aí sai cedo para a fazenda positivo H2O na Ruta 153 já chegando aqui na beirana Crixais Crixais é aquela cidade onde tem aquele vídeo nosso que nós fizemos um sobrevoo sobre a cidade de Crixais positivo vamos com nós chegar em casa daqui a pouco nós falamos do livro e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado.